Fala, gurizada, beleza? Esse é o Minuto Colorado em que eu conto as últimas do Inter pra vocês. O Internacional venceu ontem o São José no Paço da Areia por 4x1. A partida com portões fechados contou com dois gols de Nonato, um de Thiago Galhardo e um belo gol de falta de Edenilson. Com a vitória, o Internacional segue sendo o líder do seu grupo. A grande notícia do dia, entretanto, segue sendo a paralisação por conta do coronavírus. Agora foi a vez da Federação Gaúcha suspender e paralisar o Campeonato Gaúcho, assim como já havia feito com a divisão de acesso e assim como a CBF e a Comebol também já haviam feito. O Colorado, nas suas redes sociais, divulgou em tom de despedida uma postagem falando que em breve nos veremos novamente. É isso por hoje. Valeu! O Colorado, nas suas redes sociais, divulgou em tom de despedida uma postagem, divulgou em tom de despedida uma postagem.